Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo de uma... na verdade são umas coisas que eu vou doar, tá? Primeiramente, antes de mostrar as coisas, eu gostaria de falar que eu não tô doando pra seguidor, tá? Primeiramente eu vou explicar que eu já fiz um sorteio aqui no canal, deu tudo certo, graças a Deus, porém, fica muito caro, tá? Enviar coisas pra seguidores. A moça que foi sorteada, que ganhou o hidratante e o body splash do Boticário que eu sorteei, ela morava bem longe, ficou bem caro pra enviar, tá? Mas ela recebeu tudo direitinho, ficou feliz, ficou contente por ter recebido, porém, fica muito caro, tá? E olha que eram duas coisinhas, tipo, deu... acho que não deu nenhum quilo o embrulho, porém, ficou muito caro pra mandar, tá? Então, pra mim, por enquanto, ainda não compensa, tá? Eu enviar produtos pra seguidores. Eu gostaria que vocês, tipo, não ficassem pondo nos comentários pra enviar pra mim, não sei o que, sabe? Só, apenas isso, tá? Agora eu vou mostrar quais são as coisas que eu vou doar. Eu separei alguns óleos essenciais que eu comprei, que eu não tô usando, que é esse Felicidade. Esse Cedro do Líbano. Gratidão. Limão Siciliano. Harmonia. Na verdade, não é que eu não gosto desses óleos, gente, porque tá parado e então eu vou doar, tá? Esse é o Gêmeos. Esse é o Esperança. E esse é o Bem-Estar. Não reparem na minha unha que tá muito feia. Vou doar também estes Adstringente. Na verdade, esse é o Adstringente da Be... Opa, Face Beautiful, desculpa. Eu usei bastante até, gente, porém essa embalagem é muito grande, tá? E eu, como eu tô sempre testando coisas, eu preferi passar pra frente, tá? Pra não ficar barrotado de coisa aqui, que eu também não gosto disso, tá? Esse tônico, também da Face Beautiful. Tá bem usadinho, inclusive eu usei bastante ele. Vamos para as coisas aqui na caixa agora, gente. Vamos com calma. Eu vou doar essas três tinturas da Avon. Porque não pegou no meu cabelo. Tem uma que tá no finalzinho e as outras duas estão inteiras, tá? Talvez em cabelos mais claros pegue, tá? Vou doar este creme da Max Love. Não que ele seja ruim, tá? Mas na minha pele ficou oleosa. Vou doar esse creme Seda da Moana. Porque eu já terminei de usar o shampoo e o condicionador. E, então, como eu vou começar a usar outra coisa, vou mudar também o creme, tá? Tá praticamente cheio. Esse Paixão Irresistível Flor de Lis. Porque eu não gostei tanto do cheiro, tá? Mas ele é muito bom. Esse pó da Color Trend, que é o Beige Médio. Como eu já comprei outro, esse eu vou doar. Esse Monange, que também na minha pele ficou oleoso. Esse Monange Detox, que na verdade eu gostei. Porém, como eu tenho bastante coisa, eu vou doar também. Tem mais um Monange. Que é o Q10, que na minha pele também ficou bem oleoso, tá? Vou doar esse Yamasterol. Ácido Yorlorn. Eu gostava muito desse, mas como ele é muito grande e ele tem fragrância, eu fiquei um pouco enjoada, tá? Vou doar. Esses aqui estão praticamente sem usar. Usei só pra fazer resenha pro canal. Esse Ares. Escorpião. Tudo miniatura da Jekiti. Touro. Essa paletinha de sombra da Make Lovers. Esse Imari Corset. Eu não vou falar muito sobre as coisas, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Esse Rubikin Glow. Mais um Seda. Esse é da Tiana, gente. Muito cheiroso esse Seda. Esse... O Ishes Collections. Que eu não sei qual que é o nome. A Baby Care Sereia. Esse... Esse não tem nome. Deixa eu ver. Hello Kit Estilosa. Ritual da Felicidade. Saúde. Esse é o Amor Saúde. Prosperidade. Esse... Desodorante. Da Herbissimo. Esse... Sensitivo também da Herbissimo. Eu fiquei com apenas um desse, gente. Porque, na verdade, eu não gostei muito da embalagem. Não que o produto seja ruim, mas eu não gostei do jeito de usar, tá? Não achei prático. Esse hidratante. Eu sonho. Esse daqui. Peraí. Não é. Esse é o... Ah. Eu sonho com grandes conquistas. E o... Eu sonho com uma vida repleta de amor. Essa miniatura do boticário de rímel. Esses dois lápis pra lábios, que eu achei praticamente iguais, as cores. Esse hidratante. Esse hidratante. Eu quero pistache. Na verdade, eu até gostei dele, gente. Porém, eu achei o cheiro dele um pouco enjoativo, tá? Um pouco enjoativo. E junto com ele, o Body Splash também do pistache, tá? Esse creme hidratante da Max Love também. Esse é o Avon Care de Romain. É... Ai, esqueci. Máscara de cílios da Mark. Nossa, olha o brilho. Esse é o... Tô sem óculos, gente, pra gravar o vídeo. Como que eu pude fazer um negócio desse? Bem me quer. Bem me quer. É bonitinho esse. Esse... Gel para sobrancelhas, que não deu certo na minha. A cor ficou estranha. Esse Color Trend 2 em 1 Blush Batom. Essa sombra metálica. Esse lápis, que eu não sei se é pra boca, esse... Pra boca e olhos. Esse BB Cream da Natura, que eu também não gostei. No meu rosto não ficou legal. Rímel No Limits da Avon. Esse Serum, que apesar de eu achar ele muito bom, eu não consigo usar, porque minha pele fica muito oleosa, tá? Não consigo usar. Delineador em caneta da Ruby Rose. Lápis preto Mia Make. Neutralizador de espinhas, que eu também não consegui usar. Máscara de cílios. Essa daqui eu não sei. Na verdade, eu acho que ela já tá seca, tá? Não sei. Talvez eu tire daqui. Que é do... Da... Como é que fala? Nutrimetix. Eu acho que ela já tá seca, já. Serum Anti-Luz Azul. Serum Redutor de Poros. É... Pó da Vivai. É... Esse aqui é o iluminador da Colortrend. Também não gostei muito. É... Tint da Ruby Rose. Também não gostei. Não sei o que aconteceu. Blush da Maze Voidosa. Também tá novinho. Porque a cor dele não combinou muito comigo. Batom, aquele verde da... Da Abelha Rainha, que fica rosa nos lados. Esse batom, que tem luz, ó. Da Nutrimetix. Esse... Antioxidante, que é a Bruma, né? Hidratante, que eu também não gostei. Tem vídeo no canal. Esse daqui também paguei caro, gente. Não ficou bom pra mim. Que é o batom... Labial Cristal da Una. Também não gostei. Essas duas bases da Eudora, ó. Essa primeira leve pra pele. Não ficou boa na minha pele. Ficou estranha. E essa soa que a cobertura dela é bem baixa, tá? Então, como eu tô comprando mais bases pra testar, também vou doar, tá? Esse blush 3 em 1. Da Colortrend. Essa coisa aqui, como é que chama? Esqueci. É... Ah, é um lançamento da Avon. Não ficou bom pra mim, gente. Que tem o pentinho lá. Que é pra sobrancelha também. Ficou muito escuro. Esse lápis preto da Ruby Rose também tá novinho. Esse Acnesil pra espinhas. Essa máscara Euphoric da Avon. Essa sombra iluminadora da Ricoche. Essa sombra da Mais Vaidosa também. Mais um sérum prebiótico. Um lápis da Avon. Gente, eu acho que tem outro lápis igualzinho a esse aqui ali dentro. Mas, enfim. Ah, não. Acho que foi o que eu peguei agora. Esse Balm Labial da Ruby Rose. Mais um creme da Max Love. Eu testei todos, gente. Todos deixaram a minha pele oleosa. E olha que eu queria muito que desse certo. Essa pasta da Vegas. Essa base da Fio, que não foi o tom certo da minha pele. Também vou doar, porque eu comprei mais pra gostar. Esse lápis da Avon. Areia metálico. Esse lápis da Avon. Como é que chama? Tudo nude. Que na minha pele quase não apareceu. Mais um perfume Gêmeos. Um hidratante pra bebê. Mais um hidratante da Davene. E pra terminar essa base sérum da Juliette. Vocês vão perguntar. Nossa, você tá dando a base sérum. Gente, essa base é muito boa. Só que ela me dá alergia. Na hora que eu passo ela, o meu olho já começa a lagrimejar. Não sei. Tem alguma coisa na fórmula dessa base que me dá alergia. Meu olho começa a lagrimejar na hora. E tipo assim, eu tenho que parar de gravar o vídeo. Pra poder secar o olho. Porque eu não aguento de tanto que lagrimeja. Então, é uma ótima base, gente. Porém, me dá alergia, tá? Então, por isso que eu tô doando. A cor dela tá exatinha. E é isso. Terminei, gente. Eu vou juntar tudo aqui de novo dentro da caixa. E já venho mostrar pra vocês como que ficou, tá? E voltei. Já organizei tudo. E só lembrando que eu vou doar pra alguém aqui da minha cidade, tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal. Deixar seu like, seu comentário. Beijinhos e tchau, tchau.